Português Dentro da Audi Q3, mais uma vez Eu não consigo entender, o que que essa diabo fez Manda mensagem privê, pra fuder comigo Sabe do perigo, mesmo assim que assim Desde que eu te vi na barra Maquinha de fita, toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire O chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire O chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Disse que não quer me ver por nada Mas se ela me viu o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sábio tá na pista, ela joga e não para Hoje eu quero ver você descer na minha frente Esqueça maquinha de fita, preta afrodisíca Entra na BM, nó de giro É o supremo fazendo trabalho lindo Basturado e frio Levando a vida na fé, tal pose da mulher Elas querem se envolver com o pizinho Fazendo acontecer, perigo e prazer Elas querem brotar no meu queijo Vê se não confunde um romance com aventura Só porque transamos a luz da lua Vira a luba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama E ela quer sentar pro trem Tropa do mantém Preto de grife e baumém Fica difícil de esquecer Deve ser por isso que ela quer ficar comigo Sabe eu sou envolvido E vou te ensinar a viver Vou te levar pra gastar Tá no barra, shopping Pode barco, pai tá com malote Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama I am, 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 I am